Cuidado o que você pensa, porque aquilo que você pensa se realiza. As suas ações são consequência do seu pensamento. Nós fomos em oito irmãos na família, pequeno produtor, naquela comunidade lá do Barreiro. Tinha 52 famílias que moravam naquela comunidade. E o padrão era cursar até a quarta série e virar agricultor. Porque na época não tinha transporte escolar como tem hoje. Na época, então, o padrão era virar agricultor. E eu gostava de estudar, eu tinha uma certa facilidade na aprendizagem no início. E aí o meu pai é analfabeto até hoje. E ele sempre chamava a atenção de um vizinho meu que era irmão marista. Irmão marista que estava no seminário. Mas ele tinha ido estudar no seminário, que ia virar padre, não virou padre, mas virou irmão. Então, para o meu pai, ele era um cara estudado. E estava bem de vida. Então, como eu tinha aquela vontade de estudar, o pai só me falava. Então, capricha filho, estuda. E aí eu, então, decidi fazer o ensino fundamental, sempre apostando de que eu queria estudar e queria estudar. Então, até ali o meu sonho era, vou concluir o ensino médio, me formar como técnico e trabalhar como técnico. Mas aí, ali no segundo ano, eu estava no ensino médio. E aí surgiu uma excursão do terceiro ano para Santa Maria. E eu consegui uma vaga para ir junto. E aí eu cheguei em Santa Maria, conheci a universidade. O que eu vi lá? Casa de estudante e restaurante universitário quase de graça. Eu digo, dá para fazer faculdade. E aí depois se encaminhou, né? Daí minha faculdade, mestrado e mestrado. Daí eu comecei com pesquisa na universidade. E no primeiro semestre já eu fiz morfologia vegetal. No segundo semestre eu virei monitor de morfologia. Já ganhava uma bolsa e aí a partir daí já não precisava mais depender de apoio do pai. E passei a me virar depois bolsa de pesquisa, trabalho com pesquisa, mestrado. Terminei o mestrado, três meses antes escrevi a dissertação. Daí a SLC Agrícola precisava de alguém para desenvolver tecnologicamente a empresa. Porque até então, na época, não era comum um mestre ir para o campo. O normal dos mestres e doutores era ir para as universidades ou para centro de pesquisa. Mas aí na época eu tinha vontade de trabalhar no campo, né? E aí a decisão foi então vir para a SLC Agrícola, formar o Departamento de Planejamento Agrícola da empresa. E assim foi, daí comecei a minha jornada na empresa em 93, há 30 anos atrás. E a partir dali que eu passei a ser o líder da empresa, em 2012, que eu assumi como diretor-presidente da empresa, a minha estratégia foi sempre, além de eu continuar investindo em educação, é estimular o time nosso a investir em educação. Então, além de uma série de programas e treinamentos internos que nós oferecemos para o nosso time todos os anos, tem o programa de gestão do conhecimento, dois ou três módulos de treinamento todos os anos internos na empresa. Mas aí a cada três ou quatro anos, as grandes lideranças, gerentes, diretores, eu estimulo e a empresa patrocina, agora que antigamente patrocinava somente o primeiro curso, não patrocinava os cursos seguintes, e a gente patrocina para fazer novos cursos. O investimento em educação me trouxe até aqui e ele gera evolução em todo o nosso time. Por isso que internamente nós temos focado muito também em investimento em educação. Nós temos o EJA na empresa, nós começamos esse projeto em 2017, o EJA, Escola de Jovens e Adultos. Estamos oferecendo o ensino fundamental e o ensino médio para quem não teve oportunidade de estudar quando era criança. E hoje já formamos 303 colegas e tem 274 hoje estudando dentro das fazendas. É uma turma em cada fazenda e já tem gente fazendo faculdade. Então, revoluciona, a educação revoluciona e é assim que eu revolucionei minha carreira estudando, mas não é suficiente terminar um curso. No mundo moderno de hoje, é necessário renovar a cada três, quatro anos para se atualizar em tudo que existe mais moderno no mercado e você, com isso, evoluir na gestão da sua companhia também. Liderança, liderança, ela, conforme você comentou, ela pode se dar mais fortemente uma liderança técnica ou uma liderança de gestão. Agora, qualquer uma delas, ela acontece e se realiza e se materializa através do exemplo. Não tem como você se transformar num grande líder sem ser exemplo. E o segundo aspecto que eu considero fundamental é a percepção de justiça e honestidade. Mas justiça em relação à forma de decidir, né? Porque, às vezes, você tem que tomar uma decisão difícil, mas se ela for justa, todo mundo aceita e assimila. Se ela tiver qualquer feeling de injustiça, o sentimento de frustração de quem recebe a decisão é muito grande, né? Então, exemplo. Justiça nas decisões são fundamentais. A comunicação também tem que ser estratégica, né? Porque a comunicação não é o que você diz, é a mensagem que, como você diz, é a mensagem que chega em cada um. Qual a mensagem que deve chegar lá na equipe operacional? A mensagem que chega aqui no nível de diretoria é uma. A mensagem que vai cascateando e que chega lá no nível operacional, o que você deve transmitir em cascata e aquilo que você deve transmitir diretamente para todo o time e evitar distorções da mensagem. Então, a comunicação eu vejo como sendo também um tema estratégico para você exercer uma liderança com eficiência. Porque, às vezes, no desvio da comunicação, você perde o comando, perde o comando e deixa de ser um bom líder. E a liderança, além disso, você não vira líder do dia para a noite e por acaso. Na verdade, cada step que você executa, cada ação que você toma, você vai virando líder. Toda a evolução do agro ao longo das últimas cinco décadas, os últimos 50 anos, foi uma evolução fantástica. E o Brasil se transformou no principal exportador de grãos do mundo. Ao longo das décadas, o Brasil evoluiu a produção e, lá atrás, o foco era produzir quantidade. Hoje, o foco mudou. O foco, além de quantidade, o foco também é qualidade. E aí, felizmente, todo o conjunto que nós chamamos hoje de agricultura digital, ela está permitindo nós melhorarmos muito a qualidade. Por quê? Hoje, a agricultura digital, o que é? Toda a gestão da operação agrícola, até então, não tinha controle. O controle era limitado. O operador ia lá para o campo com a máquina e tu não sabia o que ele estava fazendo. Então, a agricultura do futuro é a agricultura com alta precisão, com manejo de pragas, doenças, de fertilidade, com alta precisão, alta eficiência de uso dos insumos agrícolas, melhor manejo de solo, sequestrando, removendo carbono no solo, sendo uma agricultura neutra em carbono. Nós, da SDC, temos como objetivo, 2030, ser net zero nos escopos 1 e 2, que é o escopo dentro da fazenda e energias. E nós colocamos essa meta porque a gente visualiza que é possível ser net zero em 2030. Então, a gente tem condições de ser balanço neutro de carbono, logo, logo, com práticas modernas de gestão dessa agricultura moderna. E aí, todas essas ferramentas, elas estão sendo muito úteis para o mundo todo, mas pouco mais úteis para nós brasileiros, porque nós temos um sistema tropical mais intenso em termos de manejo de pragas e doenças e que as tecnologias da agricultura digital serão mais bem utilizadas na nossa agricultura. E o meu sonho daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o Brasil ser exemplo de quantidade e produção sustentável e qualidade. Então, quando você tem um sonho, e lá no sul tem um ditado gauchesco, quando passa o cavalo encilhado, você monta. Se você não está preparado, o cavalo passou. O que esse cavalo está fazendo aí? Se você tem um sonho, você monta e você faz acontecer, né? Então, sonhar é fundamental, mas é fundamental também a resiliência nos momentos de dificuldade, porque todas as profissões têm momentos de dificuldade, então a resiliência é fundamental para suportar esses momentos e superar e aí continuar caminhando na direção do seu sonho.